Eita Dada É, quanto é de quem essa moto? É minha, cara Tua? É É, tu comprou de quem? Comprei de um cara lá de Chapadinha De que cara, daí? Um cara que tem lá, mano José lá de lá, de Chapadinha Foi? Foi Quando? Foi? Quando foi? Semana agora Quanto foi? Quatro mil reais É, agora tu deu quatro mil nessa moto Tu é um louco Tu é doido Tu deu quatro mil nessa moto? Quatro mil Tu é um doido Eu não tenho coragem de dar um dinheiro Na moto dessa daí Não, doido Essa moto com quatro mil Eu compro a moto novinha na casa Tu é doido, é? Essa moto novinha, doido Mas tu deu a vista, tadinho? Foi E tu arrumou dinheiro aonde Que eu não tive nem trabalhando? Guardando Eu tô trabalhando faz tempo Pra comprar ela É doido Quatro mil, doido Quatro mil Eu não tinha coragem de dar quatro mil, não Eu podia até comprar essa moto aí Dar dois mil nela Que vale essa moto Dois mil Tu não é doido, né? É um doido, louco Tu levou pra juízo É pra lá, né? É um doido, ó 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 É um doido, ó